Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, hoje eu tô trazendo o último vídeo do ano de 2020 para vocês, tá? Eu só vou atualizar aqui algumas plantas, folhagens, né? Que está linda, como esse coleus. Gente, olha que coisa mais linda, parece um veludo, olha. E ele está maravilhoso aqui no vaso. O outro vaso é essa minha roseirinha que não para de dar rosa, gente, olha. Cheio de botãozinho. Olha que coisa mais linda. Aqui, pessoal, é um matinho, mas eu achei tão lindinha a florzinha dela, ó. Vou ver se foca para mostrar para vocês. Como é lindinha, ó. Tá vendo? Ela é tão delicadinha, ó. Meio, pessoal. Aqui, pessoal, ó, é uma orquídea. Deixa eu mostrar assim, ó. É uma epidendro, tá? Ela tá no vaso do filtro, mas várias que eu tenho aqui, cada uma é de uma cor. Pessoal, essa daqui é azulzinha, para quem não conhece. Ó. Ela é linda, linda, linda. Coloquei nesse vasinho aqui. Ela tá ainda se adaptando no vaso, né? Mas quando florescer, pegar bem, ela vai ficar linda. Meus amores, nesse vaso aqui, tá uma... é bubo de simbíndio, tá, gente? Minha irmã achou lá na... de frente para a casa dela, jogaram fora. Então, ela pegou para ela e pegou essa toceira aí para mim, tá? Mas não tá morto, ó. Tá super durinho. Eu replantei aqui e logo, logo começa a brotar, gente. Aqui eu tenho esse vaso de azaleia. Pessoal, ele tava feio a terra, ressecado. Eu tirei ele do vaso, refofiei tudo a terra, com terra nova vegetal, com umas cascas de ovo no meio, umas folhinhas secas, sabe? E, ó, gente, já tá enchendo de... de... botão, ó. Inclusive, tem um ali, ó, abrindo. Aqui eu tenho outro simbíndio, ó. Tá abrindo. Tá lindo, ó. Tá vindo com... vindo com tudo. Aqui, pessoal, é o meu tronquinho que eu tinha... que eu tinha, não, que eu tenho... a... como chama? A chuva de ouro que deu, ó. Ela é enorme, gente. Deu aqui bastante florzinha, acabou todas, e essa nasceu de novo. E lembra que eu avisei vocês, mostrei pra vocês o que seria aqui, ó? Gente, tá saindo alguma coisa aqui. Gente, olha o que que é. É outra haste floral. Ai, gente, que linda. Por isso que não cortem a haste, tá, pessoal? Porque elas podem brotar a qualquer momento. Certo? Aqui era uma pequenininha também, que eu achei que não ia vingar, mas vingou. Mas acabou as flores. Não deu tempo pra mostrar pra vocês. Tá bom? Aqui, pessoal, ainda está com caixinho, ó. E tem ainda pra abrir o meu jasmim do caribe, gente. Ô, árvore que não... A flor não acaba nunca, ó. Eu já mostrei pra vocês, né? Faz tempo que ela está aberta, ó, gente. E tem botão pra abrir ainda, viu? Que linda. Aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês as raízes dessa catleia, ó. Como está na telha, gente, ó. Aqui também, pessoal, ó, minha falenopsis, tá? Linda, linda, linda. Essa é mini falenopsis. Olha as raízes dela, ó. Tá na chuva, tá no tempo, tá, pessoal? Aqui é a minha jade, ou bálsamo. Eu conheço como jade. Replantei ela também. E ela está super verdinha, ó. Olha essa suculenta que fica aqui na chuva, no sol. Gente, olha como ela está bem gordinha. Gente, não olhe na minha unha, tá? Porque quem mexe com planta é assim mesmo. Pessoal, eu estou mostrando as flores e as plantinhas que eu acho mais lindas pra vocês, tá? As que estão mais bonitinhas aqui no meu vaso. Olha que lindo esse vasinho. Essa aqui também eu replantei, tá bom? Replantei ela e, ó, já está nascendo aqui, ó. Tá, gente? Ó. Aqui está essa minha catleia que, gente, eu sonho, meu sonho é ver ela florir. Até agora, ela só está soltando folhas, né? Não estou vendo espata, nada ainda, né? Porque a catleia, ela não solta haste. Ela solta espata, né, gente? Vamos ver se... Ainda vou ter a sorte de ver. Aqui é outra falenópolis que eu tenho, tá? Olha como elas estão lindas. Olha as raízes. Tá vendo? Olha só, gente. Que linda. Essa daqui é uma... Um sídio. Gostou da madeirinha, ó, gente, ó. Ó. Já está bem grudada na madeirinha, tá? Essa daqui, gente, é uma fofura. Está esse vasinho, ó. Eu não sei se ela é da flor, mas ela solta esses pendãozinhos aqui, ó. Pendão lindo, tá? Não vou mostrar todas, não. Aqui é um tronquinho, pessoal, que eu tenho um sídio. Eu já nem lembro mais que cor que é essa aqui. Não sei, tá? Não lembro. Aqui é um epidêndro também, ó. Está adorando aqui a madeira. Olha as raízes, gente, ó. Caminhando aqui, ó. Está vendo? E, para a minha surpresa, está vindo uma haste aqui. E aqui, pessoal. Aqui está também uma... Eu não sei se é um sídio. Não sei, gente. Vou pesquisar direitinho o nome dela. Mas, olha, está carregado de botão essa haste. Vai ficar lindo. Ainda está bem aqui, ó. A minha un sídio no coco. Ó. Está linda, carregadinha. Está bom? Olha o meu antulho, gente. Estava na vasilha de Coca-Cola. Lembra? Com água que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Eu plantei ela aqui. Olha a folha dela. Gostou? Claro que gostou, né, gente? Está saindo outro broto aqui. Aqui, pessoal, eu acho que é Francesco Baldi. Se eu estiver errada, vocês me corrigem, tá? É linda ou é paraguaense? Não sei. E aqui na chuva, já para ir acostumando. Olha que lindinha. Eu tenho essa xicrinha aqui. Ó. E plantei essa suculentinha. Não amarelou nada. Acho que ela gostou. Mas, ó, não fiz furo embaixo. Gente, tem que ter cuidado com a água, tá? Eu deixei aqui para ir secando. Meus amores, eu voltei com a minha fonte, mas ela é muito grande. Eu não tenho lugar para colocar. Eu coloquei em cima da minha pia. Olha, enfeitei assim. Mas, gente, eu não vai ficar assim ainda, tá? Eu vou ver ainda uma pedra grandona para colocar aqui. Outras coisas, tá? Mas, provisoriamente, vai ficar assim. Agora, pessoal, para acabar o vídeo, eu vou mostrar a atualização das minhas violetas, tá? Ó. Já começou a abrir. Ela estava só com um botãozinho, ó. Essa semana já está cheinho de botões, ó. É um rosa. Tem esse daqui, ó. É um roxo, tá, gente? Mas, aqui na câmera, está parecendo um azul. Ó. É um roxo. Lindo. Tem a branquinha, ó. Manchadinha de rosa. Lindo, ó. Está carregadinho. Aqui, esse aqui, algumas florzinhas já estão acabando, mas ainda tem bastante botãozinho lá dentro. É um branco com azul. Essa daqui, gente, é a cor linda. É um... É um rosa, um vinho. Nem sei a cor que é linda, ó. Também está vindo bastante botãozinho ali. Deixa eu pôr aqui. Tem esse aqui também, que eu não sei a cor. Não lembro mais. Mas está vindo aí, ó. Bastante flor. Aqui está as minhas orquídeas, do mesmo jeito que eu comprei, ó. Já tem mais de um mês. Está linda. A amarela que eu ganhei do meu esposo, ó. Ainda tem botão para abrir. Está linda, linda, linda. Aqui é a minha maranta, ó. Ela estava só com uns galinhos, né? Em outros vídeos, se vocês verem, ela está pouquinho. Mas com a chuva que ela está tomando todo dia, olha como ela aumentou no vaso. Está lindo. E para acabar, a minha begônia, que logo, logo solta a flor, gente. Mas olha, também está na chuva. E vem chuva aí, hein, gente? Meus amores, eu vou despedindo aqui de vocês, agradecendo a cada um que se inscreveu no meu canal. E aí, eu vou despedindo aqui de vocês, agradecendo a cada um que se inscreveu no meu canal. E aí, eu vou despedindo aqui de vocês. E aí, eu vou despedindo aqui de vocês. E aí, eu vou despedindo aqui de vocês.